E aí, galera! Tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo sobre La Casa de Papel. E assim, gente, essa quinta temporada está chegando. Quinta e última temporada, né? E com certeza saiu mais novas informações, tem novas teorias, novas fotos, batidores. E com certeza eu vim trazer um vídeo mostrando tudo pra vocês. Mas se você é novo aqui no canal, já quer te convidar a visitar a nossa playlist de La Casa de Papel. Temos playlist de La Casa de Papel, que se você clicar aqui, logo no início você vai ver de cara a playlist. Temos playlist de La Casa de Papel, Elite, Sex Education, entre outras playlists que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Então não deixe de passar nessas playlists, ok? Vai estar aqui na descrição e também no final do vídeo pra vocês poderem assistir. Qualquer dúvida ou coisa, informações, teorias que vocês queiram levantar, me manda lá no Instagram, que é arroba do brep, que lá eu consigo responder todos vocês e conversar sobre a quinta temporada. Mas assim, bora parar de rolar e começar esse vídeo que temos muitas coisas para comentar. É que o Álvaro Morit, né, que pra quem não sabe é o professor de La Casa de Papel, ele parece que já se encerrou. Ou seja, já encerrou as gravações em La Casa de Papel. Não estou confirmando porque eu não sei. Só sei que ele está gravando uma nova série, gente. É uma coisa que eu achei bem interessante porque... Será que ele terminou as gravações em La Casa de Papel? É uma coisa que eu achei estranha, né? Ele está gravando, gente, a série Sem Limites, ok? Que pra quem não sabe é uma série da Amazon Prime e começou o dia 26 as gravações. Como vocês estão vendo, tem essas fotos aí que vazaram. São fotos muito interessantes. Eu até pensei que era das gravações de La Casa de Papel mesmo, mas não era. Quando eu fui mais a fundo pesquisar, eu vi que ele estava gravando outra série. E aí foi que eu levantei até a teoria, né, gente? Falei, gente, será que ele já terminou de gravar La Casa de Papel? Porque também tem a questão do Rio, pra quem não sabe, é o ator Miguel Errã. Ele postou, ou seja, se despedindo do seu personagem Rio. Como vocês estão vendo também nessa foto aí, ele postou essa foto dizendo, né, que foi uma ótima experiência e tudo mais. Uma coisa que eu achei estranha. Falei, gente, será que eles estão terminando de gravar? Será que eles morreram? Já levantei várias teorias, mas sobre morte vamos comentar mais à frente. É uma coisa que eu também quero levantar uma teoria aqui muito interessante, que um inscrito... Um não, já teve duas pessoas que me mandou esse vídeo comentando sobre essa introdução. Mas eu não vou enrolar, eu vou comentar logo pra vocês poderem entender, gente. Como vocês estão vendo, nessa introdução, nesse vídeo aí de início, É, mostra a foto da Nairobi, do Berlim, do Oslo, do Helsing, do Moscou, Rio e Denver. E nesse vídeo, gente, muita gente levanta a teoria de que quem aparece nesse vídeo morre. Na quinta temporada, quinta e última temporada. Apareceu nesse vídeo, morre. E só quem tá faltando morrer, né, gente? A Nairobi aparece e já morreu. O Berlim já morreu. O Oslo e o Helsing também já morreu. Helsing não, o Moscou, no caso, já morreu, né? É, então só falta o Helsing, Rio e Denver morrer. É uma coisa que eu acho uma teoria bem interessante, né? Eles mostrarem só esses personagens, então, assim, já tem esse destaque. Será que eles vão morrer? Outra coisa que eu observei, gente, que a gente precisa comparar também, É que tem dias de gravações certo pra cada ator. Ou seja, tem dias que vai todos os atores gravar. Tem dia que vai ser focado apenas em um personagem, ou seja, apenas em um ator. Vai estar a escala daquele ator. Então, pode ser que tenha encerrado pro Rio, que é o Miguel Hernan, E pro Alvano Morte, que é o professor, as gravações. Eles já tenham encerrado as gravações. Eles já tenham encerrado a parte deles de gravar. E estejam focando em outros personagens, né? Os produtores estejam focando em outros personagens. Uma coisa que eu percebi também é que a Nádia, pra quem não sabe, a Nádia é livre. Ela é a Alicia Sierra. O de A da Alicia Sierra. Ela tá postando muitos detalhes nos sets de gravações. Muitos vídeos maravilhosos que você cai de rir. Como vocês estão vendo, ela postou essa foto sexy dela, né? Maravilhosa. Ela é muito linda. A Alicia Sierra é maravilhosa. Tem gente até já levantando a teoria de que ela já teve filho. Vou deixar o vídeo aqui nos cards passando, pra vocês poderem assistir esse vídeo. Onde eu mostro a foto do carrinho de bebê que saiu nos batidores. Tem também a Nádia e suas loucuras, né, gente? Como vocês estão vendo, ela dançando toda doidinha. Ela é muito doidinha, gente. Quem acompanha ela, sabe como que ela é. Ela postando vídeo dançando. Também tem a Nádia e suas loucuras, como vocês estão vendo aí. E assim, vários vídeos aleatórios que saiu nos bastidores. Tem vídeo, gente, dos fãs e telespectadores em frente ao banco. É assim, é uma coisa muito interessante. Também tem personagens de roxo. É uma coisa que eu fiquei curioso pra saber. Atores, né? Eu acho que é atores secundários. Que não tem tanta significância na série. Mas estavam todos de roxo. É uma coisa que eu não tenho teoria pra isso, não. Quero até saber o que vocês acham aqui nos comentários. Também tem placas de manifestações. Onde as pessoas que trabalham na série, né, estavam meio que jogando fora. É uma coisa que eu achei interessante. E vou mostrar o vídeo agora pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí São muitas teorias que a gente tem, né, gente? Do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Mas essas coisas que saíram aí nos batidores é uma coisa que eu achei muito interessante. Inclusive a teoria da morte, né? Será que vai acabar todo mundo morrendo? Esses personagens que apareceu nessa abertura da segunda temporada vai morrer? É uma coisa que eu tô até preocupado. Mas assim, eu quero saber a opinião de vocês, tá? É a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham que vai acontecer? Será que muita gente vai morrer? Será que muita gente não vai? Quero saber tudinho sobre o que vocês acham aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, qualquer dúvida que você tiver, pelo amor de Deus, me segue lá no Instagram. Que é arroba do brepo e eu vou estar respondendo todos vocês. Porque aqui no YouTube, gente, é muito complicado responder todos os comentários. Muito complicado mesmo, ok? Vai minha playlist aqui a seguir e assistam tudo, gente. Para não perder nenhuma informação. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.